Música Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. A programação de Semana Santa continua aqui na capital. Na manhã de hoje, fiéis católicos participam da processão Via Sacra, que saiu da Catedral Metropolitana de Manaus, no centro, em direção ao Santuário de Fátima, na Praça 14. A repórter Bárbara Mitoso acompanhou mais cedo e traz os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Bárbara, muitos fiéis durante a celebração. Bom dia, Gabriela, bom dia para você que assiste o Boletim na manhã desta sexta-feira santa. É isso mesmo, Gabriela, muitos fiéis acompanhando a Via Sacra desde as primeiras horas da manhã. Muitos fiéis estavam, na verdade, desde as primeiras horas da manhã, lá em frente à Igreja da Matriz, acompanhando às nove horas em ponto. Começou a Via Sacra com a primeira encenação, a primeira estação, como eles chamam, na verdade, com a prisão de Jesus e a condenação. E logo em seguida, eles saíram para a procissão que vai passar pela 7 de setembro, pela Rua Visconde e até chegar a Tarumã, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Nesse caminho, eles vão fazendo pequenas encenações de várias estações, como o momento em que Jesus se encontra com Maria, sua mãe, o momento onde o Simão também carrega a cruz para Jesus. Enfim, são várias encenações, são 14 estações no total. E quando eles chegarem aqui na Matriz, por volta das 10h30, vão dar uma pausa. E em seguida, às 3h da tarde, vai ter mais uma missa. E às 4h, a última encenação, que é a crucificação de Jesus. E em seguida, eles vão fazer a procissão de volta até a Igreja da Matriz. Volto com você no estúdio. Que bacana, obrigada, Bárbara. E olha só, a tradicional missa de Lava Pés aconteceu em Parintins. A celebração foi realizada em todas as paróquias do município. Tadeu de Souza acompanhou e traz os detalhes. Em todas as paróquias da Diocese de Parintins, foi realizada na noite de ontem a tradicional missa do Lava Pés, que relembra o gesto de humildade praticado por Jesus Cristo, momentos antes de celebrar a Páscoa com os discípulos. A missa da Catedral de Nossa Senhora do Carmo foi presidida pelo Bispo de Ocesano, Dom Juliano Frigene. A partir desta celebração, a Igreja Católica guarda silêncio total até a Vigília Pascal, na noite do Sábado de Aleluia. Depois da celebração de ontem à noite, teve início nas igrejas de Parintins a adoração do Santíssimo. Os católicos permaneceram a noite toda em oração. Hoje pela manhã, as paróquias realizam via sacras. A mais esperada é a via sacra da Paróquia da Catedral do Carmo, que anualmente reúne o número expressivo de jovens. Obrigada, Tadeu. Em Presidente Figueiredo, mais de 10 mil famílias vão ser beneficiadas com a distribuição de peixes nesta Semana Santa. O pescado é retirado e entregue à população no mesmo dia. A despesca começa logo cedo com a rede estendida. Não demora muito e os peixes já aparecem. Na margem, uma equipe aguarda para retirar o pescado dos tanques. Seu João comemora. A piscicultura é uma fonte de renda para o agricultor nessa época do ano. Além de que é uma força para nós, como agricultor, ter mais esse peixe aqui, além de que a gente ganha um dinheiro nessa época, serve para o ano inteiro o negócio da alimentação. Aqui o Tambaqui tem tamanhos variados. Uma equipe embala o pescado para ser entregue aos moradores da zona rural e urbana de Presidente Figueiredo. Estivemos na BR-174, hoje estamos na AM todinha até o PDS Morena e na sede também do município de Presidente Figueiredo. Cerca de 10 mil famílias de baixa renda vão ser beneficiadas com a distribuição do pescado. Veio, agora sim, né? A gente vai dar para fazer o almoço. Com certeza, um peixe fresquinho, gordinho e muito bom. De acordo com a Secretaria de Ação Social do município, foram comprados cerca de 20 toneladas de peixes que serão distribuídos na sede e zona rural de Presidente Figueiredo. Os moradores formaram filas nos locais de distribuição para receber os peixes ainda vivos e garantir o tradicional almoço com a família nesta Semana Santa. A seguir, você confere como é a celebração da Páscoa nas mais diversas religiões. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto